O cantor Lázaro faleceu nessa madrugada, 19 de março de 2021, como a maioria das pessoas sabem. Muito querido pela maioria dos brasileiros. Quando eu fazia parte da Pando Lodú, eu cantava uma música que diz assim... Oh Lord, I'd like to know where she is now. Oh Lord, I'd like to know where she is now. A verdadeira paz, e o mundo inteiro ouvirá, que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim, meu coração é teu, e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais, o que passou ficou para trás. Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz, tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá, e o mundo inteiro ouvirá, que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim, meu coração é teu, e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim, meu coração é teu, e o meu amado é meu. Oh, Deus, 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 Deus Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é meu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus 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 Meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é meu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Irmão Lázaro tinha 54 anos e estava internado há cerca de um mês em Feira de Santana, onde era vereador Ele ficou conhecido por ter participado do grupo Lodum nos anos 90 Ao se converter ao cristianismo, decidiu seguir carreira gospel e conquistou uma multidão de fiéis Irmão Lázaro era considerado um fenômeno de vendas no cenário de música cristã